Já coloca as imagens, nós temos obras na rodovia Ronan Rocha, passarelas de pedestres que estão localizadas na Ronan Rocha, em Franca, estão passando por obras de adequação. O foco das intervenções realizadas pela Arteres via Paulista é implementar mudanças de acessibilidade a partir da norma brasileira ABNT-NBR 9050, que trata da acessibilidade em edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. As obras na passarela localizada no quilômetro 31 da rodovia Ronan Rocha foi iniciada em julho de 2023 e a previsão de término é para abril do ano que vem. Na estrutura será feita a adequação da inclinação das rampas, a implantação de escadas e de iluminação LED, melhorias no corrimão e implantação de piso tátil. A segunda passarela que está submetida às obras está no quilômetro 32 também da Ronan Rocha, com previsão para conclusão em maio do ano que vem. A gente vai continuar acompanhando, muitas pessoas passam na rodovia Ronan Rocha, fica próxima ali do Elimar, acesso ali também sentido ao Jardim Alvorada e percebem o trabalho que vem sendo feito aí nessa passarela.